Em coletiva imprensa na noite de terça-feira o governo de Rondônia anunciou que o secretário de educação deve divulgar nos próximos dias o cronograma de medidas de segurança para a retomada presencial das aulas da rede estadual em meia pandemia causada pelo coronavírus A determinação do governador segundo o chefe da casa civil é que haja retomada gradual através dos municípios e o estado das últimas séries de cada nível de ensino No âmbito estadual o governador por decreto já determinou que o nono ano e o terceiro ano já inicia sua volta determinou ao secretário de educação já como a primeira fase de retomada das aulas públicas do estado de Rondônia A decisão do retorno do ensino fundamental caberá aos prefeitos Júnior Gonçalves também falou sobre a fiscalização do plano de distanciamento em locais públicos Não há proibição para circulação de pessoas desde que não haja aglomeração e que estejam de máscaras Mas defendeu que os municípios apresentem alguma regulamentação que deve ser apresentado por meio de um código de posturas E aí E aí